Gradiente Sist1 equipamento lançado pela Gradiente no final dos anos 70 início dos anos 80 equipamento que só quem tinha muito dinheiro conseguia conquistar na época e hoje depois dos quase 50 anos de vida muito cobiçado pelos colecionadores de áudio vintage eu já estou há anos tentando montar a minha linha completa um desafio bem complicado ainda mais se você exigir um opcional que saiu nos anos 80 a concert one caixa muito difícil de encontrar hoje em dia em bom estado de conservação para você ter uma ideia caixa é bem difícil só em catálogo mesmo já outras peças você até consegue em duplicata então nesse vídeo você vai saber como conseguir um equipamento desse com várias peças bem legais inclusive com as cobiçadas caixas concert one por apenas R$ 30 isso mesmo por apenas R$ 30 você pode ter a sorte de conseguir um equipamento desse desejado por muitos que às vezes tem muito dinheiro para comprar mas não consegue porque são peças bem difícil de encontrar ainda mais no estado de conservação principalmente desse equipamento que você vai ter a possibilidade de ganhar ele por apenas R$ 30 sim saiba como nesse vídeo de hoje bom então é isso para você que não teve a sorte de herdar um equipamento desse e nem teve a sorte de conseguir comprar um equipamento desse na época que ninguém queria eles a única maneira hoje de você adquirir um equipamento desse é encontrar em um conjunto bem legal mas que com certeza custa muito caro hoje ou então tentar participar aí das rifas né rifas que o pessoal faz desse tipo de equipamento e eu vou aqui fazer a propaganda de uma rifa que está sendo feita pelo qual motivo bom primeiro porque com certeza vou ganhar um descontinho lá nas cotas que eu vou comprar essa rifa é por isso que estou fazendo esse vídeo né sou bem honesto aqui e também porque porque o equipamento que tá lá claro que também é um sonho de consumo para mim se eu ganhar aquele equipamento puxa vai ser muito legal então é uma rifa aonde você pode comprar números a partir de R$ 30 isso mesmo R$ 30 ter a possibilidade de ganhar lá um sisto 1 né o que compõe esse sisto 1 que está sendo oferecido está sendo oferecido a um p1 t1 se não tem o e1 também infelizmente não temos o cd1 porque é uma geração acima então ele tem lá o cd2 sim pode vir com cd2 dd1 a e também as caixas concert 1 né que seriam as caixas mais desejadas hoje pelos colecionadores desse tipo de equipamento e equipamento 0 se eu não me engano pelo que eu entendi a história era do avô dele ou alguma coisa assim ele herdou lá e ele colocou em vez de vender porque dificilmente alguém vai conseguir lá bancar o preço que vale o pagar o que vale aquele equipamento ele colocou uma rifa fez uma rifa e disponibilizou alguns números então o link para essa rifa vai estar aqui na descrição você vai clicar lá vai ir para o site direto da rifa se vai ver os números que já foram vendidos os que estão disponíveis para você comprar vai verificar lá a quantidade de números que você vai ter que comprar para poder pagar só os 30 reais se for comprar um número dois números tem outros valores então tudo com relação a rifa do sisto 1 vai estar lá aqui no link vai estar aqui no link né na descrição para rifa tá única coisa que eu posso te dizer dessa rifa do ou 12 equipamentos que estão sendo rifados que além dele é proporcionar você ganhar e fazer o envio né para qualquer lugar do país nem agora se imagina uma caixa com ser chuan ele vai ter muito trabalho lá em fazer a embalagem tudo mais para poder chegar tranquilamente para você então sim né você vai poder receber isso na sua casa e claro tudo isso tem um custo está agregado lá o valor da rifa mas é uma coisa boa você não vai precisar tirar o equipamento tá se for se você puder ir lá retirar os riscos que você corre menor né mas isso se você ganhar né eu quero mesmo é que eles venham pra cá fazer conjunto com os outros que eu tenho aqui tá então é isso link da rifa do sisto 1 vai estar na descrição lá você vai verificar todos os equipamentos que acompanham o conjunto e tudo mais todos os detalhes são equipamentos muito conservado bem conservado mesmo tem manual dos equipamentos é um equipamento top sonho de consumo para qualquer pessoa só lembrando eu praticamente estou fazendo uma propaganda da rifa como eu disse vou ganhar um descontinho de alguns desconto de alguns números que eu vou adquirir lá para poder fazer esse vídeo e também a intenção maior é que proporcionar né avisar você que se você tem o sonho de querer um equipamento desse se você tem o sonho de ter um equipamento desse e não tem condições de comprar uma linha completa pelo preço pessoal pede que tá uma rifa pode ser né hoje em dia a rifa é que o pessoal faz aí desse tipo de equipamento pode proporcionar você a realizar um sonho possa realizar o sonho de ter um equipamento desse então o link pronúncio vai estar aqui e aqui na descrição também vai ter vídeos que ele me mandou do equipamento funcionando de detalhes do equipamento vai ter tudo aqui na descrição tá vai ter lá um link para você assistir e olhar os vídeos do equipamento que você pode ganhar por essa rifa de números a partir de 30 reais bom é isso aí aqui no canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos e com os anos 70 80 90 aquilo que vale a pena é curiosidades conhecendo opinião sincera comparativos e por que não né fazendo propaganda de coisas que podem beneficiar agora que sim tanto a mim como a vocês também vamos tentar fechar essa rifa o mais rápido possível para que já seja sorteado e que o próximo dono já comece a usufruir dessa máquina clássica como disse sonho de consumo de muita gente tanto lá nos anos 80 como hoje 2023 link para rifa na descrição e deixe seu comentário aí que que você acha quer ver mais propagandas tipo assim para gente tentar fazer com que as pessoas realizem seus sonhos deixa aí no comentário é isso aí valeu e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto